Olá! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Boa noite! Olá! Tudo bem, pessoal? Vou te mandar aqui no grupo do vovô, para o pessoal acompanhar. Aqui, ó. O pessoal já vai entrar junto com a gente já aqui, ó. Para acompanhar, né? A nossa live. É, o pessoal está entrando aí. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que vocês estejam, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui por quê? Porque vocês já sabem, nós vamos dar um prêmio aqui, né? Um prêmio de R$250,00, conforme foi combinado hoje, hein? É, o pessoal está aí, está chegando agora, tá? A gente vai fazer, depois vai ficar registrado, né? E aí o pessoal depois pode assistir depois também, tá bom? Bom, a gente fez uma campanha esse final de semana, certo? Fizemos aqui, vou mudar já a câmera aqui para vocês verem, ó. A gente fez para essa publicação, ó. Estou jogando ela aqui para colher os 2.228 comentários. Vou colocar cinco ganhadores. Vou deixar as regras todas abertas para o pessoal poder participar. Vamos lá, vai... É essa publicação aqui, pessoal, ó. Teve 2.215 comentários aqui para mim, ó. Deixa eu dar mais uma atualizada. Ó, teve 2.233, ó. Já aumentou essa publicação aqui, tá bom? Já está carregando os comentários aqui, ó. Rapidamente, tá bom? Então, querem participar dos próximos? Todo dia tem prêmio. Todo dia tem prêmio. Amanhã tem outro prêmio de 250, tá bom? Dá tempo de você participar. É só clicar nesse link aqui da nossa bio, tá? Está em todas as nossas plataformas esse link. E aí você vai abrir essa tela nossa aqui. E aí você entra aqui no nosso grupo do Instagram, tá? Ou se você quiser preferir, pode clicar aqui e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Aqui tem dois grupos disponíveis. Conforme vai enchendo, a gente vai disponibilizando os outros grupos aqui. Aqui é o prêmio da semana, 350 mil, dia 19 do 4, tá bom? É o prêmio dessa próxima semana para sexta-feira, 350 mil reais na sua conta. E aqui tem os prêmios já anteriores, o resultado. Você clica aqui, ó. Já abre o resultado do ganhador da semana anterior. Com todos os dados aqui, tá vendo? O sorteio foi feito ao vivo, né? A premiação é feita ao vivo. Tem aqui o vídeo ao vivo, tá bom? Então tem todos os dados aqui, tá bom? Todos os dados da ganhadora anterior, ó. Aqui, ó. Dia 29 do 3, ó. 29 de março. Tá vendo? Todos os dados, pessoal. Tudo, ó. 22 do março. A gente deixa os quatro últimos, tá vendo? Aqui é da época da Frontier. Tá vendo? Tudo o resultado, ó. 300 mil, 350 mil. Essa semana tem outro de 350 mil, tá bom? Então nesse link você pode obter todos os resultados, tá bom? Vamos lá. Aqui já gerou já os 2 mil números, já. Já buscou, ó. Aqui a publicação. 2.228 comentários. Certo? Quem vai ser o ganhador, a ganhadora dessa noite de 250 reais? Hein? Quem? Quem vai ser? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Opa. Eu serei o próximo ganhando. Vai, 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 vai ser, vai valer, tá? É, seria eu serei o próximo ganhador, né? Mas tá valendo. Valeu a intenção. Não vou desclassificar porque errou duas letrinhas aqui, não. Só que a gente tem que ver se ele cumpriu todas as atividades que tem que ser cumpridas aqui, né? Que a gente exigiu lá nas orientações, certo? Se ele não cumpriu o restante, tem a Camila, tem o Enzo, entendeu? Se tem a Clarinda, a Tayane. Tayane ganha toda semana, rapaz. Participa de todas, hein, Tayane? Parabéns. Tá sempre entre os 5 aqui, né? Quando não é ela ganhando, ela tá entre aqui os outros. Tá sempre participando, Tayane. Comenta bastante. Merece, né? Tá comentando bastante e merece. Mas vamos ver aqui o Henrique Lins, certo? Qual que eram as orientações, pessoal? No grupo a gente passa as orientações, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. As orientações aqui no grupo, ó. Aqui, ó. Valendo 250 hoje, 22 horas. Eu até antecipei. Agora é 21. Agora, ó, é 21 e 22, ó. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Agora é 21 e 22, tá? Então, eu até antecipei um pouco. Comente. Eu serei o próximo ganhador. Ele escreveu ali. Eu serei o próximo ganhando. Então, eu não vou desclassificar ele por conta disso. E marque um amigo. Ele marcou um amigo aqui, tá? Então, o comentário tá aprovado. Publique no Stories. O perfil tem que tá modo público pra conferência. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no perfil dele. O perfil dele tá modo público. Vamos ver se ele publicou nos Stories, hein? Clicando aqui agora. Há 13 horas, olha lá, ó. Ele publicou nos Stories. Certo? Então, tá valendo. Muito bom, ó. Quantos comentários você conseguir? Poderia comentar. Proibido perfis com menos de 50 seguidores. Perfil fake, sem foto. Criado recentemente. Dá pra perceber que o perfil dele não é fake, ó. É um perfil verdadeiro. Tem foto com a família, com a esposa, com os filhos. Então, ele tá classificado. É o Henrique Lins. Já vou mandar agora, então, ó. O print lá no grupo, tá? Pro pessoal ver. Aí, pra conferência também. Então, depois, quem quiser conferir, fica registrado na live, certo? Fica também aqui. Eu coloco o perfil do pessoal aqui, tá bom? Já vou liberar um outro prêmio pra amanhã de 250, tá bom? Se você não ganhou hoje, você pode ganhar amanhã. Ó, eu vou pôr aqui. Ganhador. Opa! Saúde, Caio. Ganhador. Certo? Então, tá aqui. Tá o ganhador aí. Dos 250, tá? Henrique Ferreira. Opa! Me deu... Me deu... Me deu crise alérgica aqui. Olha aqui a pessoa comentando aqui, ó. Minha mãe ganhou mil ontem. Foi sua mãe que ganhou milão ontem? Ontem quem ganhou os milão? Então, deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Fix... Aqui. O nome da pessoa. Onde foi a M. Fran? M. Fran, né? Que ganhou ontem, né? Obrigado, Regiane. Deus abençoe. Saúde. Amém. Obrigado, Mini. Obrigado. Então, pessoal. Mais um prêmio concedido aí de 250 reais. Beleza? Amanhã tem mais outro prêmio de 250 e eu já vou liberar lá no grupo, hein? Amanhã. Já coloquei aqui, pessoal, que eu já vou liberar outro prêmio pra amanhã. Tá bom? Deixa eu mandar uma mensagem pro Henrique aqui. Ver se ele tá ao vivo aqui agora. Boa noite. Deixa eu ver se ele responde. Se ele responder, se ele consegue entrar ao vivo aqui com a gente. Acho que não. Agora ele não tá ao vivo, não. Não dei aqui pra ele, mas ele nem visualizou ainda. Então, tá tudo certo. A hora que o Henrique aqui... O Henrique mandar mensagem, eu já acerto com ele. E logo, logo a gente manda o vídeo dele também aqui no grupo, tá bom? É sempre assim que a gente faz. Beleza, pessoal? Não deixe de participar. Próxima oportunidade aí de ganhar pode ser sua. Beleza? Fia com Deus. Deus abençoe. Tudo de bom, pessoal. Obrigado, hein? E aí Obrigado.